Construir um projeto que nós possamos nos permitir sonhar, sonhar com um bom presente para a nossa cidade e, consequentemente, um futuro melhor para todos nós, para mim, para os meus filhos e para a Palmeira dos Índios como um todo. A gente tem uma coisa muito clara, é óbvio que, como diz o Molon, a mudança não vai vindo dos políticos, a mudança vai vindo da sociedade, os políticos precisam estar à disposição, a serviço dessa mudança. Mas é preciso fazer isso dentro do calendário que está colocado e as eleições que se avizinham são uma grande oportunidade para que a gente possa construir um projeto de cidade que represente os nossos sonhos, que represente o desejo que nós temos de um presente bom para a Palmeira para que possa existir um futuro melhor ainda. Então, esse momento que nós tivemos aqui hoje foi justamente a grande oportunidade de não simplesmente fazer o pré-lançamento de uma candidatura, mas de reunir todos aqueles hoje que têm discutido a eleição em Palmeira no campo da oposição e dizer, olha, nós queremos e vamos trabalhar tudo o que for possível para caminhar juntos, mas se isso não puder acontecer, os projetos vão ser defendidos, esse programa, trabalhando junto com a população para construí-lo vai ser defendido, mas o ideal, e esse é o grande projeto que nós saímos aqui hoje dessa noite, o ideal é que nós possamos caminhar na perspectiva de estarmos unidos, porque só assim nós poderemos construir essa nova cidade que é o desejo de todos. Para nós da rede de sustentabilidade é uma alegria muito grande ter uma pessoa, um militante social como a Adalberon à frente do processo de construção da rede em Palmeira dos Índios, em Maceió, em Alagoas de uma forma geral. O Adalberon é uma pessoa que honra a todos nós, um militante social extremamente competente, comprometido, voltado às áreas das políticas sociais e com certeza para a Palmeira, para a Alagoas e para todos nós da construção da rede de sustentabilidade é uma alegria e uma honra ter ele militando conosco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL